Fala corredores, tudo bem? Já conhece a dupla, né? Hoje é dia de retorno. Você gosta disso aqui? Tá começando a gostar agora, né? Aperta. Nós estamos aqui hoje conferindo o resultado dos exames que essa dupla pediu, minha briga com a balança, será que deu o resultado? Depois de um mês que eu estive aqui, hoje é o meu retorno. E vamos ver o que aconteceu. O que vocês têm que falar pra mim e pra eles? Tá melhor? Tá ruim? Tava muito ruim, já vou adiantando. Primeiro, vou falar um pouco sobre o que a gente acabou solicitando pro Silvio. Isso é uma coisa muito individual. Então, foi baseado na idade dele, na história clínica dele, do que ele já tinha feito, do que ele faz. A gente seleciona alguns exames que fazer. Primeiro, alguns exames cardiovasculares, principalmente pra dar segurança à prática do esporte. Então, a gente viu o eletrocardiograma de repouso, o ecocardiograma, o teste ergoespirométrico, como ele corre buscando aumento de performance, esse teste, esse teste ergoespirométrico, com a máscara, traz muita informação pro performance. Quem não puder, tem gente que só faz o ergométrico, pra parte de segurança cardiovascular tá ok, mas quando possível fazer a parte espirométrica, também traz muita informação pro treino e pras provas. E nele, tudo ok? O legal é a gente ter, o que eu falei até com ele, o ecocardiograma, pra gente acompanhando, a ergoespirométrico também, que muda muito de acordo com o treino, principalmente essa parte ventilatória. E alguns exames laboratoriais. Alguns, pra questão de saúde também, que vai envolver um programa completo, a parte de tireóide, lipidograma, a parte de glicemia, insulina, tudo isso, visando a parte de saúde como um todo, e alguns entram também na parte de recuperação e performance. Então, a gente tá com alguns exames que a gente chama de base, que a gente vai acompanhar, ao longo do ano, em alguns pontos-chave. Vai ver como é que dá a sua recuperação, como é que dá. Foram nove tubinhos de sangue, tá? Quando a repete, como tinha muitos exames iniciais, ele não fazia exame em algum tempo, realmente esses exames iniciais são muitos. Ao longo do ano, da periodização, diminui que a gente vai alguns específicos, alguns exames pontuais. Então, fica mais tranquilo o que fazer. E por incrível que pareça a parte do trabalho que eu tava comendo, ou até, pra lozinhar que ele comia. Ah, se eu comia tudo errado, tá? Por isso que eu nunca mostrei meu prato, nunca falei que eu comia, a galera fica postando aí, por isso que eu não fazia isso. E aí, hoje eu quero, hein, fez também a reavaliação da composição corporal dele, né? De composição, foi super bem. Explica só uma coisa. Ele, então... Eu estava com sobrepeso, certo? Tá. Vocês vendo os vídeos, me decorrendo, como é que pode alguém que fala sobre corrida estar com sobrepeso? É normal? É legal? Não. Mas é muito aquele efeito que a gente tava até conversando na consulta, aquele efeito compensatório de se permitir comer só porque eu estou treinando. Então, isso tem, realmente tem equilíbrio energético dentro da balança, né? E é muito normal você experimentar comer porcaria. Então, isso a conta não fecha e o peso sobe de camaradão, né? Que é interessante também que o Silvio, ele, um perfil visualmente, ele não parecia nem estar acima do peso, nem com o percentual de gordura alto. Só aqui, ó. Só que aí você vai avaliar, realmente, pelo método que você fez, as dobras, abriu o pedaço, você percebe que ele tem um valor acima, elevado, mas até no super bem. É, me assustou quando subi na balança. Eu... Só em 2013, 2012, que eu pesei o peso que eu bati aqui. Que foram 88 quilos. Só que se você for pensar, pela minha altura, não é tão ruim assim. Só que é um peso muito mal feito. É, o que bota a composição, né? É. A distribuição. Inicialmente, o Silvio, pode falar? Pode. Acabar com 30,1%. 30% de gordura. Tá bom? É. Agora deu uma melhora excelente. A gente vai achar pra 24,7. Com ganho aí também da massa magra dele. Que não é só músico esquelético, como a gente explicou. Se teve uma melhora mesmo da sua estrutura corporal. Como o glicogênio, massa óssea, esse bobear, inclusive. E um pouquinho de músico esquelético você deve ter ganho também. Por sorte. Porque você não tá fazendo nada de... Não tá fazendo nada. Você precisa melhorar isso. Então, acho que é importante se o Caio poderia falar, né? O quanto que realmente... Quem faz volume de doença precisa ter uma preparação fisicamente boa. Com certeza. Que tá lesão. Evitar lesão, ganho de performance. Tem que fazer o treino que a gente... Musculação, treino de força, treino de resistência, enfim. O treino que envolva sobrecarga e peso. Pra você adaptar a parte óssea, muscular. A suportar a carga. E tem uma coisa que a gente chama de economia de movimento. Então você, pra determinada intensidade de treino, de prova, você gasta. Acaba gastando menos energia. Porque se torna menos eficiente. Mais eficiente. Então é essencial. É uma coisa essencial. Nada mais você que tá fazendo uma dieta. Pensando em redução de gordura, tudo mais. Mas você tem que ter um treino resistido, um treino de força na sua semana. Isso aí é uma coisa que vai fazer essencial pra diferença. E pra esse começo a gente teve uma perda de 5.7 de gordura. Também foi muito bom. Um mês. Foi bem top. Foi bem disciplinado. Mas a gente tem alguns ajustes que a gente viu aqui juntos. Que eu preciso fazer ainda. Que são extremamente importantes. Tem que ser na recuperação. Seu papel também tá bem aquém. A gente precisa melhorar. Alguns antes da tarde, da noite. Que você dá uma melhoradinha aqui meio ali. Mas a gente ajusta. Mas mandou super bem. Primeiro mesmo. O desejado tá realmente difícil. Com o tempo. Porque isso sim. Mesmo quando as coisas não deram certo. Tem que vir. Pra saber como que eu te ajudo. Como que a gente consegue melhorar seu acompanhamento daqui pra frente. E uma coisa que ele não tá fazendo que é importante. Que eu já mandei pra ele desde a consulta passada. Que é a estratégia de prova. Dentro dos 21 como pros 42. Que ele ainda não fez. Então tá um mês guardada. E ele ainda não treinou. E é super importante. Porque tem toda uma logística de onde que vai estar cada coisa. O time do suplemento seu. Sua adaptação com cada um dos pontos de suplemento. Se você quiser ajustar e ver como que vai ser. Porque essa primeira turnê que eu tionei é uma... Vamos começar testando por aqui. Não quer dizer que vai ser sua estratégia de verdade de prova. Adaptação. Desafio. Então é pra você testar. A gente analisa. Ver como que você tá indo com cada um desses pontos. E sem contar que tem a logística da câmera durante a prova também. Que é o que a maioria dos corredores não tem. E que você tem. Então sim. A gente precisa treinar com todos os longos. A estratégia de prova. Até pequena atuação plástica também. Exato. E você consegue... E de fato absorver o cargo que eu quero que você ingira durante. Não é só água. Não é só gel. E não é só esotórico. Se mostrar aqui. Se não ficar maluco. Onde eu vou colocar tudo. Eu não sei. Ainda vou testar. Mas é treino. Então se pro... Imagina. Pra quem faz triatlon. Um desafio que não é. Tem que ter uma preparação pra cada uma das modalidades. Pra transição. Tem que levar um monte de coisa pra se trocar no meio do caminho. Então é super possível. Porque se triatleta faz Ironman. E dá tudo certo no discurso. Você consegue fazer o primeiro maratão. Então dá pra fazer. Isso é uma questão mesmo de praticidade. De treino. E isso vira um hábito de todo final de semana. A pergunta é. Nesse um mês. Quanto de peso eu perdi? De peso de balança eu perdi. Tá mais 88. A gente caiu pra 34,5. 3,5. Mas de peso e engordura mesmo. A gente perdeu 5,7. Tá bom. Que é o que mais importa é de verdade. Você poderia ter voltado com os mesmos 88. Mas melhorado em composição. Porque isso também pode acontecer. Mas óbvio que o nosso objetivo aqui também é pra chegar seu peso. Pra você correr mais leve. Com mais eficiência. Tá abrindo com a balança. Continua. Como vocês estão vendo aí. Continua. Nossa meta é o 7,8. Ele não tá acreditando muito. Não é muito impossível. Em 2015 eu larguei na minha primeira maratona com 78 quilos. Eu gostaria muito de largar esse ano de novo com 78. Que eu acho que é sucesso. O cara próximo está bom. E a gente precisou fazer jejum intermitente? Com quem? Jejum? Não. Passa fome? Não. Não passei fome. Não sei o que é jejum intermitente. Nunca vi. Nunca ouvi falar. Então é. Cada caso é um caso. Óbvio. Mas os ajustes que a gente fez aqui já foram. Já tiveram satisfatórios. Mas vão melhorar mais ainda. Não que eles não sejam aplicáveis. São momentos super eficazes. Cada um é. É. Cada um é. Mas o seu momento de volume agora não é tão cabível porque a gente aumenta a margem de lesão. Então existem seus momentos certos de estruturar estrategicamente a dieta. Assim como tem priorização de treino, a dieta periodiza junto. Eu acho que eu não conseguiria fazer o jejum intermitente. Eu acho que eu fico muito fraco. Então nós achamos dessa forma e está dando certo. Então vamos continuar. Quem consegue fazer eu admiro muito porque eu tenho muita fome lá no dia inteiro. Eu como demais. Tanto que eu estava pesando isso aí. Mas imagina o jejum intermitente para mim. É matar alguém. É aquilo que a gente está conversando. Tem visualização mas tem estratégias que não são muito necessárias. Às vezes as pessoas acabam fazendo para o objetivo que quer. Por exemplo. Seu objetivo que você quer é melhorar a performance que é mudar a composição corporal. Então esse ajuste tem que ser realmente muito equilibrado para não prejudicar a recuperação. Você não treinar bem. Você aumentar o risco de lesão. Então não adianta fazer alguma coisa primeiro que você não vai aderir. E segundo que aumente o risco de você parar de treinar ou não treinar bem. Tá aí. Ficou a dica. Gostou? Deixa o seu joinha. Manda uma pergunta para eles. Já falei. Eles respondem. Acompanhe o Instagram dos dois. Manda para eles também. Tira suas dúvidas. Quem quiser conhecer o trabalho dos dois. Vem aqui na Quia. Aqui no Rio. Facílimo de encontrar. Aqui em Panema. Troca ideia. Porque eles quem sabe não conseguem fazer também. Coisa boa para vocês. Como estão fazendo comigo. Estão vendo aí que é a realidade. Não estou nem mentindo não. Conseguirá. Com certeza. Conseguirão. Se a gente conseguir fazer o Silvio melhorar. Está tudo certo. O resto é a coisa. E é difícil. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa de filmetragem. Se inscreve no nosso canal. Marca o sininho de verificação. Acompanha. Que eles vão aparecer mais vezes aqui até a maratona. E depois a maratona também. Que eu vou continuar com o acompanhamento. E aí? Será que tem que melhorar ainda? Torce aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.